Após críticas de parlamentares da oposição às condições de atendimento em algumas unidades de saúde do Recife, o vereador Chico Kiko saiu em defesa da gestão municipal. A Prefeitura do Recife vem investindo a cada ano na saúde do Recife. Por exemplo, o Hospital da Criança, que está sendo construído na Avenida Recife, terá um custo de R$ 116 milhões. Eu aproveito nesse momento, Sr. Presidente, para fazer um apelo, inclusive, ao prefeito da cidade do Recife e pedir a ele que esse hospital, o Hospital da Criança, tenha atendimento emergencial, porque é muito importante para as crianças da nossa cidade. Eu quero dizer, V. Exª, que realmente o caos não está no Hospital do Recife, e sim no Hospital do Estado. Entendeu? Mais de R$ 1 bilhão, como V. Exª falou, que a governadora deixou de investir na saúde. Aí quem sofre? Quem sofre é o povo. Isso é muito ruim para o nosso Estado. Entendeu? Mas a saúde pública, vereador, também está um caos com os adultos. No tempo de apartes, os vereadores Marco Aurélio Filho, Carlos Muniz, Heriberto Rafael e Aline Mariano reforçaram a defesa da gestão municipal e apontaram problemas da saúde pública estadual. Tchau. 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 Tchau.